Estamos recebendo uma agência que nasceu para divulgar a arte no Brasil, a Dionísio. Está aqui seu diretor, Vitor Barros. É bom ter você aqui, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. Bom, eu dei o início a respeito da agência que nasceu para divulgar a arte. Como que isso surgiu? Como é que essa ideia veio à tona? Ela veio à tona há cinco anos atrás, quando a gente criou um site voltado para a geração de conteúdo sobre a arte, mas por hobby mesmo, tá? O site começou a crescer com um público super segmentado e até que dois anos atrás, mais ou menos, a gente lançou uma revista digital que chama Dionísio Mag, também voltada para a geração de conteúdo. Com o site e com a agência, a gente começou a receber muitos contatos de artistas querendo divulgar o trabalho deles e também de empresas querendo contratar artistas para alguns jobs. Foi daí que a gente tirou a ideia de criar uma agência que fizesse essa ponte entre os artistas e as empresas. Daí surgiu a Dionísio AG, que é a nossa agência especializada em justamente fazer essa ponte. Bom, você trabalha só com grafite, com ilustração ou temos aí um corpo bem maior? A gente trabalha muito com grafite e com ilustração, mas também com outras vertentes da arte, tá? Basicamente, a gente atende tudo e qualquer demanda relacionada à arte. Por exemplo, motion, 3D, animação, artes plásticas em geral, como esculturas, pinturas, aí pode ser em óleo sobre tela, acrílico sobre tela, qualquer técnica basicamente, aquarela e até formatos diferenciados, tá? Como arames, como esculturas em gelo e até ideias que envolvam tecnologia também, tá? A gente desenvolve realidade aumentada, VR, entre outras frentes. Então, basicamente, qualquer coisa que envolva arte a gente consegue atender. Podemos realizar um projeto especial para um evento específico? Com certeza. A gente trabalha muito com live paints, intervenções, instalações. E, na verdade, a gente faz tudo tailor-made de acordo com a demanda do cliente, tá? Então, a gente faz muito projetos especiais para eventos. Bom, e um projeto que envolve uma arte na rua, quem que cuida da documentação junto ao poder público? O nosso objetivo é tirar o máximo de dor de cabeça possível do cliente, tá? Então, a gente faz esse trabalho de produção cultural para cuidar de todos os trâmites burocráticos, viabilizar o projeto, deixar ele dentro da lei e também de arrumar os espaços, né? Então, a gente vai conversar com os proprietários, com as empresas, para pegar aquele muro lá, regulamentar ele e inserir a arte lá. Então, um cliente nosso, por exemplo, que faça esse tipo de projeto, nunca vai ter qualquer tipo de dor de cabeça, porque a gente cuida de tudo para ele. E alguns dos clientes que já utilizaram o trabalho de vocês? Olha, ficando no mercado publicitário aí, eu vou citar alguns, por exemplo, a Yang Rubicon, a Léo Burnet, a Malin Lowy, a Agência Tudo. E partindo para clientes diretos, a gente tem a TNT Energy Drink, a Porsche, Ford, Brastemp, o Lollapalooza, a T4F, entre vários outros aí. Podemos afirmar que se pensarmos em arte, podemos contatar a Dionísio? Com certeza. Hoje a gente tem muito orgulho de oferecer um serviço completamente diferenciado, único, um atendimento exclusivo, nossos clientes podem contar com a gente 24x7 aí, que eu falo, a gente vem do mercado publicitário, né? Então a gente não dorme, a gente trabalha de fim de semana e tem um trabalho de produção incrível também, tá? Além de fazer a ponte entre os artistas e as empresas e de ter um time de artistas maravilhoso, que eu tenho muito orgulho do nosso time, nosso trabalho de produção e atendimento também é completamente único, assim, muito diferenciado mesmo. Então conta com a Dionísio aí para tudo que envolva arte. Maravilha, muito obrigado, Vitor. Muito bom ter você aqui e sucesso sempre, porque vocês têm feito um trabalho de muita qualidade. Obrigado, Raul. Eu que agradeço e para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho aí, www.dionisioag.com.br ou sigam o nosso Instagram também, o arroba Dionísio Arte.